Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Falo em relação a organizações Por exemplo, você pega aí como você falou Às vezes o cara tem uma empresa Então, poder Tudo que rodeia aquele cara, ninguém fala a verdade para ele Todo mundo protege E o cara às vezes nem sabe o que está acontecendo Olha As tomadas de decisões É muito difícil que ele não saiba Eu conheço a maioria desses caras Nessa época de eleição, quase todo mundo Não estou falando de política, estou falando de empresas Estou falando, no caso, de empresas Estou falando assim Nós trabalhamos em uma empresa grande de comunicação, por exemplo Aí eu vejo que várias pessoas, a gente chama de baba ouve e afins Sempre cercam o cara que toma as decisões das verdades Para não se irritar Para não magoar Não é, bola? Pode ser Sabe assim? Pode ser Eu tinha parceiros das maiores corporações do Brasil Eram meus parceiros em projetos específicos Na maioria das vezes Na maioria das vezes o cara sabe Ele só não quer encher o saco com aquilo ali Ele só não quer ser perturbado Ter preocupação Não quer Ele paga para não saber Se livrar Para se livrar Ou ele diz Esse tipo de assunto fulano resolve E que não quer meter a mão na sujeira E tão explícita Mas na realidade é muito difícil Uma pessoa que seja um Um Forrest Gump Presidindo uma empresa Que não saiba de nada A maioria sabe de quase tudo Sabe mais do que a gente imagina Eles só não querem É que você saiba que ele sabe É só isso Tá bom Mas eu não conheço aqui no Brasil Praticamente Eu não conheço nenhum puro de coração Não estou dirigindo nenhuma grande corporação aqui A maioria sabe de absolutamente tudo E sabe daquilo Que os funcionários nem sabem Não sabe onde é que ele lava o dinheiro Não sabe quem são os sócios ocultos Não sabe Tem que Um milhão de outras coisas Que os caras não sabem Tá só dentro da organização Eu por exemplo sei de corporações aqui No Brasil Que são todas organizadinhas De um nível corporativo para baixo Mas do nível corporativo Para cima Para cima Entra até dinheiro de tráfico de drogas Lá vão isso E aquilo e aquilo outro Mas o cara é um santo Para o público dele Agora para mim não E se eu quiser eu digo o nome dele E ele não vai me processar Porque ele não tem como Eu tenho testemunhas Mas esse caminho Por que eu nunca fui processado? Não Dizendo tudo que eu digo a vida inteira Caio Os caras sabem Quem sabe e quem não sabe Mas eu acho que a gente tem que Botar o nosso papo No caminho da luz Vamos Vamos sim Sabe por que? O caminho da luz Ele é Eu estou iluminando Um bocado de coisa aqui Tudo bem Mas eu digo No caminho da luz Porque tormentos Já convivemos diariamente Ou não Nós Todos nós O mundo convive com tormento Se você olhar para o lado Você vai ver muito tormento Mas o coração Tem que estar recheado De amor É só amor Que me faz dizer O que eu estou dizendo Tá bom Tirando Viseiras da cara do pessoal A luz Encandeia Quando a luz Chega Frequentemente O cara fica cego Quem está na escuridão A luz acende Na hora O cara fica cegão Fica doidão Eu estou acostumado com isso Há 50 anos Eu acendo a luz Tem um monte de gente Que me tiram daqui Daqui a pouco Começa a clarear Começa a ver E a vida Para de ter tropeços O sujeito Começa a andar E a tropeçar menos Entender mais Se iludir menos Se vender menos Se auto enganar menos E não fica amargurado Não fica nada disso Eu sou um cara Que você estava falando De perdão Eu não tenho Ninguém Nesse mundo Que o meu coração Aqui na tua presença Na presença do Bola E dos que estão conosco Diante de Deus Me acuse De não ter perdoado Ninguém Eu não tenho Eu durmo Faz anos Desde aquele dia Eu não tenho Eu não tenho amargura De ninguém Não tenho coisa alguma Vive numa paz interior Enorme Agora Eu nunca deixei De falar a verdade De ser quem eu sou Agora Não é porque eu falo a verdade Que eu tenho rancor Que eu tenho raiva Sim Não Nada disso Eu ia falando ali Do ano político Só por uma razão Porque todos Mesmo os que recebem Crítica minha Chega essa hora Todo mundo pede Para ir me visitar Eu sei como é Que é Para ir me visitar Para conversar Para isso Para aquilo E eu falo a verdade E o cara E o cara sabe Que eu estou falando A verdade Quando acaba Eu peço a Deus Que ilumine a mente dele Que o ajude Que o melhore Que tudo mais Então você pode ser Como Jesus Ninguém foi mais Verdadeiro Do que Jesus Que era a luz Do mundo Que era amor Absoluto Amor É um conceito De amor Que a gente tem É muito torto É muito parco É muito romântico É muito mentiroso O amor É verdadeiro O amor É sincero O amor É justo O amor Não se alegra Com a injustiça Mas ele se regozija Com a verdade Então tem que aprender A falar a verdade Em amor Mas não é a supressão Da verdade Que cria amor É frequentemente É a fala da verdade Na plataforma do amor Que ajuda mesmo O maior antagonista A acreditar Que você pode pensar Diferente Mas você não O desama Claro Você não Você não quer mal A ele Você nada disso E o meu objetivo Diferente Respeito a ele A mulher dele Os filhos dele Se ele precisar De ajuda Eu estou lá Não tem essa história Agora Se ele me perguntar O que eu acho Eu digo Mas isso é bom Entendi Legenda por Sônia Ruberti